Tudo Certo Uma moto foi embora da cidade Que infelicidade ela foi sentada atrás Uma moto foi embora da cidade Que infelicidade ela foi sentada atrás Motoqueiro Que destino traiçoeiro Destruiu meu coração Pois propôs meu fusão Pelo amor de um motoqueiro Motoqueiro Que destino traiçoeiro Destruiu meu coração Pois propôs meu fusão Pelo amor de um motoqueiro Tudo certo para o nosso casamento Tanta gente na igreja esperava O relógio já marcava cinco horas Muita gente indo embora Ela nada de chegar Foi aí que alguém veio me avisar Vejam só como um castelo se desfaz Uma moto foi embora da cidade Que infelicidade ela foi sentada atrás Uma moto foi embora da cidade Que infelicidade e infelicidade Que infelicidade ela foi sentada atrás Motoqueiro Motoqueiro Que destino traiçoeiro Destruiu meu coração Pois propôs meu fusão Pelo amor de um motoqueiro 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 Que destino traiçoeiro Destruiu meu coração Pois propôs meu fusão Pelo amor de um motoqueiro Motoqueiro Que destino traiçoeiro Destruiu meu coração Pois propôs meu fusão Pelo amor de um motoqueiro